Continua desejando a sua boca sensual Meu sonho é real Como sempre me extraída De que o meio você não viu É a coisa mais bonita Do meu corpo de perfeição Pode enclarecer bobagem Um impulso invadiu Meu amor é uma chantagem Mas você me seduziu Me proponho a amor contrato Que tal se eu ver Eu te dou o seu regrado Mas quero você Você me adora toda nua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu um sinal Deu um sinal Deu um sinal Meu desejo pra que nua Desejando a sua boca sensual Meu sonho é real Meu desejo pra que nua Desejando a sua boca sensual Valeu, aniversariado, hein? Deu um sinal Miguel Desejando a sua boca sensual Deu um sinal E vou pra-o pra Deu um sinal Deu um sinal E vou provar